Olá você, tudo bem? E hoje estamos aqui para mais uma orientação jurídica, mais uma aula interessante aqui da advogada aqui em Recife, Pernambuco, a professora Fátima Murejo. E hoje nós vamos falar de uma recente decisão do STJ, do Superior Tribunal de Justiça, e ele trata de um assunto que eu considero altamente relevante. Ele trata sobre o seguro habitacional, o seguro habitacional de imóveis populares, tá? E sobre a situação da obrigatoriedade de cobrir vícios ocultos, olha, é aí que vem a diferença, mesmo após a quitação do contrato. É. A terceira turma do STJ, a terceira turma do Superior Tribunal de Justiça, ela diz que a quitação do contrato de mútuo para aquisição do imóvel não extingue a obrigação da seguradora de indenizar os compradores por vícios de construção ocultos que impliquem ameaça de desabamentos. Ali foi uma situação, eu li todo esse recurso especial, é o 1 milhão 622, tá? 608, 1 milhão 622, 608, e ele trata exatamente uma mutuária, ela entrou com a ação em face da Caixa Econômica Federal, né? O seguro, entre a Caixa Econômica Federal e a empresa seguradora, dizendo que queria que fosse coberta, só que ela já havia quitado o imóvel, ela já havia quitado o bem, tá? E a resistência foi muito grande, mas ela afirmou e foi totalmente ali, ela bateu ali o martelo, né? A cliente, né? A autora da ação, e ela bateu o pé dizendo, não, eu quero ser indenizada, sim, porque o vício oculto, eu já havia quitado o imóvel, e havia na realidade, até no próprio entendimento, dentro do próprio STJ, em tempo pretérito, ou seja, em tempo passado, havia uma situação que o próprio, como é que chama assim, o próprio STJ tinha entendido diferentemente, ele fala aqui, ele fala assim, no entanto, dada a relevância da matéria comumente trazida ao poder judiciário, que revela a gravidade da situação vivenciada por milhares de seguradores, segurados que adquirem o imóvel pelo sistema financeiro de habitação, muitas vezes pagando o financiamento com bastante dificuldade, e veem seus bens se deteriorar em decorrência de vícios de construção, alguns, inclusive, a ponto de se tornarem inabitáveis, fez-se necessária uma nova reflexão por esta turma, olha, ele diz assim, em tempo pretérito, ou seja, em tempo passado, nós, na própria turma, nós já havíamos, de fato, decidido de forma diferente, mas em função da insistência e da, eles são contumazes em continuarem fazendo habitações para a população, que não atendem, de fato, a necessidade do povo, faz habitações com vícios ocultos, são vícios, assim, o vício que é aparente, que é um vício oculto, vamos esclarecer aqui, um vício oculto é aquele que não está aparente, o que está oculto, você não está vendo, tem um momento que ele vai se manifestar, quando ele se manifestou, no caso dessa pessoa que entrou com a ação, se manifestou, tornou, né, praticamente inabitável, tá, e ela entrou com a ação, requerendo, sim, que fosse, que o seguro pagasse, e em sede de primeiro grau, e em sede de tribunal, eles fizeram menção, justamente, aos recursos especiais anteriores, inclusive esse 1.558.679, que foi julgado em 6, 26 do 6 de 2018, ele fez menção, aí, no entanto, a própria, ele fala, o próprio tribunal, tá, o próprio, como é que chama assim, o próprio, o próprio tribunal tem entendido, o próprio STJ tem entendido que é o momento de refletir melhor, é momento de pensar melhor e decidir melhor em favor do mutuário, né, a cadeiridade já não é mais mutuário, que ele já quitou, nesse caso, ela já havia quitado o bem, e aí aconteceu um vício oculto, aconteceu um vício, olha, tá aqui, meu apartamento tá achando, tá caindo, vai desmoronar, e quem vai consertar? Então, a seguradora, tá, a seguradora teria a obrigação de rever isto, e nessa, nessa, nessa matéria que eu li, e justamente neste, este recurso especial, 1.622.608, ele trata exatamente deste caso, ele traz exatamente os pormenores, tá, os pormenores deste caso, achei altamente interessante, tá, é importante trazer este, este caso à balha, para que você não fique assim, resignado, assim, resignado, ah, tá bom, eu comprei um apartamento, agora, do nada, ele tá, coisando, mas já tá aqui, tem, já tá velho, já tá, coisando, não, ele tem essa, essa, esse, como é que chama assim, esse dever, né, de acordo com o STJ, ele tem, a empresa seguradora tem esse dever, sim, de indenizar, porque ele diz aqui, a quitação do contrato de multo para aquisição do imóvel, não, olha, não, 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 não extingue a obrigação da seguradora de indenizar os compradores por vícios, olha, de construção oculto, ocultos, os vícios estão lá, que impliquem ameaça de desabamento, tá, a pessoa deve ter acostado um monte de fotos, comprovando ali, as suas alegações, perdeu, ela foi muito resistente, olha, parabéns ao advogado, né, que, aos advogados, eu vi que foram vários advogados, que trabalharam nesta, nesta tese, trabalharam nesta causa, tá certo, e a gente vê, de fato, que houve uma resistência, e, é, é, mas tudo correu, correu, é, é, correu muito bem, tá certo, correu, deu tudo muito certo no final, tá, mas antes, os advogados em primeira instância, eles, eles, os juízes, né, em primeira instância, eles tinham, é, é, feito menção a determinações, a entendimentos do próprio STJ, dizendo que não era, não cabia, então, o que é que o STJ fez? Olha, por isso que eu digo, o direito, ele é dinâmico, né, o direito, ele vai, é, é, atendendo as, as necessidades da sociedade, sim, tava acontecendo, uma coisa, aconteceu um fato aqui, outro acolá, alguma coisa, outra coisa, aquele fato reiterado, como o próprio relator colocou aqui, a gente tem que voltar atrás, porque isso aí tá acontecendo demais, tá muito, tá muito recorrente essa situação, e nós temos que rever isso aí, ele diz assim, é, é, aqui naquela, naquela parte que eu acabei de ler, né, que, é, é, existe uma situação que eles tiveram que rever o seu entendimento, eles tiveram que rever o entendimento, por quê? Porque já estava, a situação estava insustentável, tá, tá acontecendo de forma reiterada, então, trocando em miúdos, em poucas palavras, o que é que se pode dizer, tá, a quitação, tá, o seguro habitacional sobre vícios ocultos, olha, seguro habitacional sobre vícios ocultos, ele deve, tem o dever de cobrir, mesmo após a quitação do contrato, segundo, tá, entendimento, né, da terceira turma do STJ, Superior Tribunal de Justiça, compartilha este vídeo, fale pra outras pessoas, mostre aí, né, o direito aí dinâmico, o direito acontecendo, tá, de repente você não tem, mas tem aquela coletora, aquela, pai, que problemão que eu tenho, tá, está aí, agora a gente tem uma, uma decisão, né, de acordo com o Superior Tribunal de Justiça, como eu digo pra vocês, sempre o Superior Tribunal de Justiça está aqui, e ele está determinando ordens, né, delegando ordens e entendimentos para os tribunais menores, o Tribunal, o Tribunal Regional, o Tribunal, tá, ele está determinando isto aí para os tribunais, é, é, que eles possam trabalhar, ele está ali, tem uma função superior, o Superior Tribunal de Justiça, e a gente chama do, do Tribunal Cidadão, né, que coisa boa, essa decisão, eu mesma fiquei muito feliz, não conheço ninguém que esteja passando neste momento por situação similar, mas você que deve conhecer, você pode conhecer alguém, você já orienta, já compartilha este vídeo, já orienta as pessoas e diz, olha, fala pro teu advogado, dá uma lida neste recurso especial que a doutora Fátima fala, é o recurso especial 1.622.608 do STJ, tudo de bom pra você, fique conosco, dê um like, compartilhe este vídeo, compartilhe nas suas redes, e tudo de bom pra você, a gente se vê em outras orientações, tchau!